Olha só, estamos chegando aqui ó, tem um cupu lá na frente ali ó, caiu, esse aqui gente é um pé de cupuaçu e o nome da fruta é cupu, cupuaçu aqui ó, e ali ó, caiu dois, essa fruta só tá boa pra consumo quando ela cai ó, caiu um aqui, esse aqui tá muito pequenininho mas tá bom, e aquele outro lá também ó, só tá bom pro consumo, agora nós vamos vir aqui ó, pra os pés de cacau, um dia atrás, um tempo atrás nós, eu coloquei um vídeo mostrando, passou aqui uns oito, uns sete, oito dias, aí a gente veio aqui de novo e eu vou mostrar pra vocês como é que tá aqui os cacau que eu mostrei pra vocês outro dia aqui ó, olha só aqui gente, deixa eu chegar aqui um pouco mais perto e eu nunca tinha visto cacau assim de pertinho no pé assim ó, é a primeira vez, então eu hoje vou ter a oportunidade de colher cacau maduro aqui ó, olha que maravilha, então eu nunca tinha tido essa oportunidade e aqui tem mais uns aqui ó, vamos vir pra cá, olha só que bacana aqui, mais um aqui, bem madurinho, eu não sei se é assim que colhe né, aqui rasgou um pouquinho aqui a madeira, aqui temos outro aqui ó, aqui a mãe falou que tem que cortar com uma faca aqui, deixa eu ver aqui, olha só gente que legal ó, aí ele tem uma polpa dentro né, esse aqui é bem docinho gente, um bom mesmo, agora ó, vamos nesse aqui ó, outro dia eu mostrei, tava tudo verdinho, vamos entrar aqui ó, olha quanto cacau tem aqui embaixo ó, vou me abaixar aqui, olha só gente, esse aqui ó, você, aqui você não pode puxar com a madeira não, minha mãe falou que você tem que cortar aqui no cabinho ó, pegar aqui ó, pegar aqui o cabinho e cortar aqui, ela falou que tem que cortar assim ó, pra não ficar feio, tem que cortar assim ó, ficar retinho, pegar aqui ó, pegando o cabinho aqui e faz um cortezinho, aqui ó, aqui ó, nós catamos aqui uns cacau, três limão, uma goiabinha ó, vou ver se ela tá boa lá em casa, tem aqui esse cupu né, esse grandão aqui ó, a gente não pode tirar não viu, olha só o tamanzão desse aqui ó, outro dia eu mostrei, ele tava menorzinho ó, olha só aquele grandão lá ó, então o que que acontece, a gente tem que esperar ele se cair, a gente não pode tirar não viu, eu voltei aqui pra buscar o cacau que eu tava aqui degustando, ali ó, ficou mais dois ali ó, nós vamos deixar pra ele ficar bem madurinho, porque enquanto mais maduro melhor. Bom, é isso aí meu gente, vamos caminhar por aqui, aqui tem umas formiguinhas bem miudinhas, elas dão uma ferroada bem fininha gente, então, é as árvores cheias de formiguinha, e é isso aí, aqui ó, é muito bonito aqui ó, como eu ia falando, aqui é muito bonito ó, muito verde ó, temos até aqui um pé de guaco ó, olha só, esse aqui é o pé de guaco, olha só gente, a semente do cacau por dentro, ela é bem roxinha ó, olha só como é que é aí ó, por dentro ó, aqui eu quebrei um ó, é assim ó, pois então meus amigos, minhas amigas, ficamos por aqui, agora a gente colocou a máscara, vai pra rua né, vamos levando aqui os limão, a goiaba, vou ver se essa goiabinha tá boa, aqui o cacau, e o cupuaçu, isso aqui é muito forte, cupuaçu, então é isso aí, um forte abraço, ficamos por aqui, linda a natureza né, muito bonito, então é isso aí, um abração, tchau tchau viu.